Olá queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um tour aqui no jardim e vou mostrar bem de pertinho o meu trenzinho que teve uma mulher que ela pediu, ai eu não anotei o nome dela, eita que agora eu não lembro ela me pediu para mostrar bem de pertinho o meu trenzinho, tá? Então eu vou mostrar, olha, eu pus as minhas maúna, elas estavam para lá dos buchinhos, elas ficavam escondidinhas lá então eu arrumei elas aqui, elas estão bem bonitas, apesar que o sol está escaldante por esses dias, agora nublou e vai vir chuva e eu estou até com medo de temporal, porque muito calor e o sol muito escaldante e a gente fica com medo, né? Então olha, olha o meu trenzinho, esse trenzinho eu tenho vídeo no meu canal mostrando como eu fiz ele esses vagãozinhos aí são embalagem de amaciante, daquele amaciante de 5 litros que eu reaproveitei, cortei na lateral dele e as rodinhas são aqueles carretéis de elástico que eu fabricava lingerie, então eu tinha muito, né? e aí eu amarrei, costurei é boa, né? eu amarrei eles com arame nos potes do trenzinho e aí depois eu pus tecido molhado só numa aguinha de cimento e arrumei em volta tudo e depois eu fiz uma massinha e modelei fiz as janelinhas e eu tenho vídeo no canal e olha só que dó a minha Derenberg, ó, toda queimada de sol, olha só que dó, gente, sol tá nossa, o sol tá muito forte mas graças a Deus por tudo, né? não vamos reclamar a gente não pode reclamar Deus é quem manda, Deus é quem comanda tudo olha que bonita que tá essa essa aqui deu umas queimadinhas também a minha é com Libra, que não vai pra frente apesar que é com Libra pequenininha, né? a minha é com Indine também, ó, deu uma queimadinha mas é normal, né? o sol é muito quente aqui, a Cupeno e por aqui tá assim, ó as plantinhas sentem bastante olha esse hip-hop o tanto que sentiu aqui desse lado, acho que é onde pega o sol mais cheio quando tava a chuvarada ele tava a coisa mais linda mas faz parte, né? e olha então, olha deixa eu mostrar aqui melhor o meu trenzinho aqui, ó são nove vagãozinho tá? pra você aí que me pediu nove vagãozinho e dá uma procurada no meu canal se você quer ver eu tenho vídeo mostrando como que eu fiz ensinando, eu gravei uns pedaços assim eu modelando ele, tá bom? e olha as minhas gibiflora ai, gente gente, eu tô eu tô assim, ó eu tô até cabreira, sabe? porque esse povo fica dando nome na mesma planta dando nome diferente só pra poder vender porque olha só olha eu já nem sei só se eu olhar a plaquinha uma é a Mauna Brasileira essa aqui eu acho que é a Rulosa Argentina ó Rulosa Argentina essa aqui essa aqui é a Gorgon's Groto a Gorgon's Groto tem uma pequena diferença nas carânculas, ó essa até dá pra dizer que é uma uma Equeveria diferente mas olha só aqui é a Sué de Espanha olha que lindona mas olha aqui a Mauna Brasileira Mauna Brasileira olha as carânculas olha só e Rulosa Argentina vê se não é igualzinha aí você paga um dinheirão às vezes por porque eles ficam inventando a gente vê nos vídeos as pessoas mostram caramba é igualzinha e a pessoa fala essa aqui é tal essa aqui é tal e tu olha a mesma planta e eles ficam dizendo que é diferente aqui tá meus canteirinhos eu decapitei as decapitei várias plantas a decora ó tá bem sentida bem sentiu pra caramba o solzão, né eu decapitei deixei no sol e tá começando a vir pingo, gente ó aqui eu pus enfileirada as minhas bacias ó tenho seis bacias dessa que eu comprei todas pela Shopping são bem grandonas e cabe bastante planta então eu organizei assim provisório, né que as coisas é tudo provisório esse burro vai sair daqui e aqui meus canteirinhos coisa que não é provisória os canteirinhos né os canteirinhos tá definitivo ó já tá dando florzinhas já cresceram um pouco aquela aquela tipo uma crista de galo só que é mini toda colorida aqui bonitinha olha que gracinha é uma gracinha, né não é você é aqui ó florzinha então olha ah gente deixa eu mostrar uma coisinha aqui tá começando da flor deixa eu passar aqui por baixo do meu varalzinho que é esse aqui ó esse aqui ó ele é nativo aqui é laranjadinho ele dá uns pomponzinhos de flor é laranjadinho é igual um que eu tenho ali na frente que ele é todo coloridinho e ele dá uns pomponzinhos eu peguei aqui do mato olha as minhas línguas coitadinhas então tudo sofridinho aqui eu fiz a decapitação eu deixei aqui pra mim não perder o nome a midway até foi bom que eu deixei ela viradinha pra baixo senão tinha queimado ó o tronquinho nem sei se vai me dar muda olha a roli tudo queimada que dó gente sol sol não tá tendo piedade nossa olha que linda aqui tá as minhas equeveria atlantis e esse aqui eu preciso urgente tirar daí ó pra ele poder crescer mais esse é sempre vivo e por aqui tá assim ó olha só se não tá uma lindeza esse essa trepadeira vamos ver né gente vamos mostrar tem sempre gente chegando nova no canal e agora ela tá mais florida e se florescer mais ainda eu vou mostrar de novo essa banheira aqui eu preciso reformar ela olha só tenho que tirar essas plantas grandonas daí essa aqui floriu pela segunda vez ela já deu uma haste zona floral desse tamanho e aqui ó então essa floreira aqui eu não sei se eu vou plantar se eu vou continuar com suculenta ou se eu vou plantar florzinha de jardim essa dália branca e aqui eu tenho essa trepadeirinha bem invasora olha só eu já já limpei ela tava tudo agarrada aqui ó tava agarrando tudo essas plantinhas aqui mais perto tava tudo enrolado eu fiz uma limpeza que ela já tava aqui assim ó e ó tá vindo de novo bichinha invasiva invasiva mas ela não tá mais dando tanta flor ela é um cremezinho e um amarelinho ó duas cores cremezinha ó e aqui olha só que lindo tem mato ali no chão também aqui eu tenho essa dracena olha que bonita plantei ela aqui no chão e essa planta aqui olha tá muito bonita muito linda deixa eu mostrar bem de pertinho pra quem ainda não viu olha que lindeza olha só se não é uma lindeza isso eu sempre falo nos vídeos né eu ganhei muda da minha amiga Marlene e que pena lá na Marlene não floresce floresce tão pouquinho lá e dá os montes lá é nativo lá da chácara dela é nativo nasce por todo lado e ela disse que floresce lá perto de um riozinho que lá longe lá dá flor mas ali no jardim dela não dá e aqui eu acho que é o terreno da minha amiga Marlene é muita araucária muito eucalipto é muito sombreado talvez seja isso que ela não floresce e aqui pega sol pleno né e eu pus adubo de floração também nela olha a cabeça ali decapitada olha só tudo no sol ainda bem que eu deixei a cabeça virada pra baixo senão eu já tinha queimado tudo então olha gente espero que você tenha gostado ah eu vou lá mostrar pra você a minha duranta que tá dando flores de novo vamos caminhar aqui as minhas perles eu decapitei tudo e ó queimou tudo tá tão feia sol muito quente gente olha minha palmeira azul sol é muito quente esse tambor feio vai sair daqui aqui eu vou pôr um pneu grandão eu acho que vou pôr um pneu grandão daí vai ficar sincronizado alinhado a minha pata de elefante e aqui tá assim aqui é o meu esse suportezinho eu tenho mais um desse que eu vou fazer de cimento embaixo também pro vento não carregar né não virar ali eu tenho uma só com duas flores o resto as formiga carregadeira cortaram tudo o que tava com botões a extremosa que pena só deu aqueles dois caixinhos ali de flor e olha a minha duranta olha a onze hora o tanto que cresceu e a minha duranta tá dando florzinha que bonitinha e eu tava pensando em tirar ela daqui ó porque a minha amiga se o dene do canal meu mundo verde ela tem uma duranta dessa e é uma árvore ela até me aconselhou a plantar no chão e eu acho que no chão ela ia vir maior nem mais bonita mas olha só ela é tão bonitinha só que agora ela voltou da flor eu comprei ela floridinha e agora voltou da flor então eu acho que por enquanto ainda vou deixar ela aí então é isso meus queridos eu vou finalizar esse vídeo eu espero que você tenha gostado a minha amiga aí que pediu pra ver o trenzinho mais de perto espero que tenha gostado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau